Muito bom dia a todos. Queria agradecer o convite para estar nesta conferência. Tudo o que seja contribuir para perceber de onde vimos, onde estamos, para onde vamos, é absolutamente fundamental na situação que atravessamos. Verdadeiramente estamos a falar da crise depois da crise, isto é, uma coisa é a crise do subprime, uma coisa é a crise financeira à escala global, onde houve um conjunto de encadeamentos do ponto de vista de preços, taxas de juros, comportamentos económicos excessivamente arriscados e alguns mais do que isso, absolutamente intoleráveis, do ponto de vista de uma sociedade democrática e de uma economia competitiva, e depois temos um conjunto de economias, um conjunto de sociedades que depois desse ajustamento muito rápido, como sabem, tudo se precipitou no terceiro trimestre de 2008 e tudo estava reabsorvido cerca de nove meses depois, do ponto de vista do comércio internacional, do ponto de vista do funcionamento da economia à escala global. Permaneceu, obviamente, a disrupção do mercado interbancário. Continuamos numa situação em que o mercado interbancário não funciona como deveria funcionar e, portanto, temos problemas de fundo no funcionamento da economia mundial e no seu financiamento. Continuamos à escala global a adiar uma nova arquitetura do sistema económico, seja do ponto de vista das moedas, seja do ponto de vista da nova articulação entre investimento e comércio internacional, seja do ponto de vista da nova realidade em que vivemos, e convém não ter dúvidas de nenhum, mas pela primeira vez, do ponto de vista do crescimento económico, o mundo vai ser liderado, está a ser liderado, por economias que não são liderantes do ponto de vista tecnológico ou do ponto de vista dos modelos de gestão empresarial ou dos modelos mais dinâmicos de inovação. E, portanto, é uma realidade inteiramente nova, depois de termos tido, digamos, um período de clara liderança britânica e um período de clara liderança norte-americana e de termos tido sempre uma liderança global na economia mundial, digamos, do norte, basicamente Estados Unidos, Europa desenvolvida, Japão. E tudo isso acabou e, portanto, nós temos que, digamos, perceber que este mundo em que vivemos, isto é para chegar ao risco país, este mundo em que vivemos é um mundo globalizado. Globalizado significa um pouco mais que internacionalizado, significa integrado em profundidade. A globalização não é como depois termos usado uma gravata azul e querer pôr uma encarnada. Para que é que estamos a escrever tantas vezes internacionalização? Pomos lá uma palavra parecida. A globalização é uma integração em profundidade das economias à escala global. O que significa que elas perdem autonomia, perdem independência e ganham interdependência. E significa uma coisa importantíssima que é, desaparecem um conjunto de seguranças, um conjunto de possibilidades de decisão à escala nacional, pura e simplesmente se desvanecem, e cria-se uma nova instabilidade global ao nível do emprego. Os empregos passam a ter a sua sustentabilidade determinada pela competitividade das atividades económicas. Como também sabem, algumas mudanças sociais colossais produziram-se a propósito deste processo de criação desta integração em profundidade, portanto, anos 80, princípio dos anos 90, e depois aceleração desse processo, fortíssima aceleração, final do século passado e o que levamos deste século. Envelhecimento drástico da população na Europa e no Japão, menos nos Estados Unidos, pelo funcionamento demográfico dos Estados Unidos. E, portanto, esse envelhecimento cria uma situação que, curiosamente, nem japoneses nem europeus se prepararam e ainda não se preparam para enfrentar. Grande parte do crescimento económico que nós tínhamos tido foi um crescimento demográfico, desde, digamos, o contributo único, talvez, o contributo positivo da Segunda Guerra Mundial, que foi acabada, terminado o pesadelo, o elemento de enorme confiança na população que deu o baby boom, normalmente, quando as pessoas têm muita confiança, a taxa de natalidade aumenta, têm tanta confiança que tomam o risco de pôr mais pessoas neste mundo, com os problemas todos que este mundo tem. E, portanto, grande parte do crescimento económico que nós tivemos na Europa foi um crescimento puxado pela demografia. Como sabem, tudo isso colapsou quando os bebés chegaram ao mercado de trabalho. Inventámos coisas inteligentíssimas, como prolongar um ano o ensino secundário. Era inteligente, digamos, provisoriamente. É bastante estúpido o provisório é definitivo. O bairro do Padre Cruz, se for em Lisboa, o bairro do Padre Cruz tem o provisório é definitivo, tem pessoas que vivem ainda hoje, apesar de muitas já terem sido destruídas, umas casas um bocadinho quentes no verão e muito frias no inverno, com muito poucas condições. Têm lá as vagas todas, aliás, de construção e de habitação social em Portugal. Mas, portanto, esta transformação demográfica questiona muita coisa, nomeadamente as nossas constituições. tem uma solução muito simples, que é gostar do indicador anos de vida, com qualidade, gostar mais desse indicador do que de outros. A principal conquista do século XX foi acrescentar cerca de 15 anos de vida, nos países mais desenvolvidos. Talvez o principal indicador das nossas atrapalhações é acharmos que isso é mau, que isso nos cria problemas. A chatice. Não morremos aos 70 anos, 3 ou 4 anos depois nos termos reformado. Estamos cá a mais de 15 ou 20 anos. A chatice, um alhecimento, uma coisa que pressiona a despesa pública. Não temos ainda solução para ter sustentabilidade nas reformas, muito menos nos cuidados de saúde, porque as reformas são assim, os cuidados de saúde são assim, como sabem. E, portanto, nós temos esse tipo de problemas, num mundo mais avançado, mas também há uma transformação imensa, que é a maioria da população vive em cidades. As cidades, que o são, as cidades podem ser duas coisas, podem ser aquilo que eu vou dizer, um local onde se faz muito mais com muito menos, onde há serviços, onde há mobilidade, onde há serendipidade, isto é, onde as pessoas com atividades diferentes contactam umas com as outras e têm mais ideias, inovam mais, são mais eficientes. E, portanto, temos esse tipo de cidades e temos as cidades que se sobram. São as cidades, não das facilidades, mas das dificuldades. Tudo é difícil. O dia não tem 24 horas, tem menos de 12, às vezes. Tudo é complicado. Mas, portanto, é neste mundo que nós vivemos e onde se produz, para terminar esta pequena introdução, onde se produz, a uma velocidade estonteente, aquilo que alguns autores chamam do second grand in bundling, isto é, uma segunda fragmentação das atividades económicas à escala global, desta vez não entre local de produção e local de consumo, mas ao nível das próprias atividades económicas. Portanto, ou seja, se pensarem que as necessidades são satisfeitas com um conjunto alargado de atividades económicas mais ou menos integradas, as cadeias de abastecimento, as relações entre pequenas, médias e grandes empresas do ponto de vista do funcionamento dos mercados, a articulação entre o conhecimento, a criatividade, a cultura, a inovação, a diferenciação, a logística, os transportes, se pensarem nisso tudo, aquilo que hoje aconteceu, já, foi que tudo isto se fragmentou à escala global. Nós vivemos, quer dizer, pensar em made in Italy, ou made in Portugal, ou made in Germany, é uma coisa tonta, absolutamente tonta, não existe. Se pensarem em made in Italy, podem descobrir que a globalização deu uma coisa que foi, imaginem, talvez nem toda a gente conheça o Prato, o grande distrito industrial da moda em Itália, mas imaginem o Val do Ave. O Val do Ave se sabe receber umas lojas chineses que vieram e, de repente, os industriais cansados vendem a esses investidores chineses. E, portanto, a China produz hoje o têxtil com made in Italy, etiqueta, e com made in China, e escolhe o que é que tem made in Italy e made in China e está em todo o mundo com essas coisas. Portanto, é neste mundo que a gente vive. Não é num mundo que os portugueses que não saem de Portugal, que só leem jornais portugueses e só ouvem televisão portuguesa, acham que existe. Há muita gente em Portugal que, infelizmente, vive fora do mundo e tem ideias e pensa e age fora do mundo. E está perfeitamente segura de que tem razão. E está totalmente errada. E a única maneira de perceber que está errada é perceber o mundo. É não falar do que não sabe. Vejam a impressionante quantidade de conversas que já terão assistido sobre a China, sem que ninguém tenha ido à China ou tenha lido qualquer coisa de profundo sobre a China. Mas tem ideias seguríssimas sobre a China. Discuta a exaustão na China. Nunca esteve. Nunca percebeu qual é o modelo de negócio. Nunca percebeu, digamos, a teatralidade da negociação económica dos asiáticos e dos chineses em particular. Há muita coisa que nós não percebemos. E, no entanto, temos a arrogância de ter ideias. Isso derrota-nos. Isso, obviamente, cria-nos muitos problemas. Portanto, risco-país é o quê? A realidade económica é made in world. O made in world significa concebido aqui, com a participação de gente dispersa pelo mundo, bebido na Calitórnia, com a participação de Tomar ou de Singapur ou de Hong Kong, e fabricado ali, assemblando coisas que foram parcialmente fabricadas a coluir. É assim que o mundo vive. Portanto, risco-país é uma coisa importantíssima. Porquê? Porque os territórios passaram a ser muitíssimo mais importantes. E há territórios organizados sob a forma nacional. Há territórios organizados sobre uma forma menos nacional, mais regional. Há Estados federais. Há Estados-nação, como é Portugal. Há Estados, como o Estado espanhol, muito diferente do Estado português, com várias nações lá dentro. Portanto, cada conjunto de instituições é muito variado. E essas instituições facilitam certas coisas, dificultam outras. E, portanto, neste contexto, risco-país é em que medida um país, uma região, encontram funções valiosas nesta globalização. E, portanto, o que é que morreu já? Sector. Não há setor de atividade. Há atividades económicas em cadeias de valor que chegam a determinados bens e serviços. Uma fileira. A economia não é a propósito de transformar matérias-primas em produtos acabados. A economia é a propósito de mobilizar conhecimento, tecnologia, cultura, para satisfazer necessidades. E as necessidades são cada vez mais experienciais. Não é só o turismo que é a propósito de experiência. Eu tenho insistido muito que a economia virou os pés com a cabeça. Passámos de uma economia de dinâmica prioritária de oferta para uma economia de dinâmica prioritária de procura. A economia começa no mercado, não começa na matéria-prima. Um produto turístico começa no turista que vai sonhar com aquele destino e não na rocha, ou no rio, ou no mosteiro, ou no palácio. A construção de produtos turísticos é muitíssimo mais exigente e muito diferente da mera exibição de património, ou da mera exibição de sol, de praia, de água, de verde, de azul. Isso não é um produto turístico. E, portanto, em todo lado, em termos de parecer simples, vou brincar um pouco comigo próprio, porque eu explico isto desta maneira. E outro dia, estou aqui há um ano com um colega brasileiro, eles têm uma capacidade mais... falam o português com mais música, não é? Mais aberto, não é? Menino, menino. Portanto, há uma diferença substancial entre estas versões do português. Mas eu dizia bem-se, colega brasileiro, depois de eu ter feito uma intervenção, é ali, como diz o professor Mateus, é a propósito da parte do vosso corpo e não da cadeira, da parte do vosso corpo que se senta na cadeira e não da cadeira, não é? A economia é a propósito de procura, é a propósito da forma como as necessidades são satisfeitas. Não é a propósito da arrogância do produtor que acha que tem um belo produto. Portanto, a economia é a propósito de atratividade. Um bom restaurante é um restaurante que tem muita gente. Aliás, nós usamos isso quando não conhecemos. Um restaurante fantástico, sem clientes, não deve ser grande coisa. E, portanto, se for assim, risco-país é o quê? Em que medida um país está a saber viver com isto ou não está a saber viver com isto? Então, Portugal nisto. Como sabem, a nossa economia está numa situação muito difícil. Uma situação de emergência. Felizmente, minha opinião, a economia portuguesa e o nosso país são francamente melhores que os seus principais responsáveis. E, portanto, estamos numa situação em que, apesar de tudo, nós vamos tendo sinais muito interessantes. Porquê é que os quais são os sinais interessantes? Nós tínhamos tido, tivemos, em pouco mais de uma geração que a obra, a necessidade de um acordo com o Fundo Monetário Internacional em 78, um acordo com o Fundo Monetário Internacional em 82 e agora um acordo com o Fundo Monetário Internacional, a Comissão Europeia e o Banco Central Europeu, em 2011. Se medirmos a duração, o primeiro acordo demorou 13 meses a fazer, digamos, a vencer o período da destruição, não é? Portanto, ou seja, este é o desenho sempre debaixo de água, negativo, não é? Atencimos o pico aqui, depois continuamos negativos, mas cada vez menos negativos até chegar ao zero. Isto demorou 13 meses. Só depois é que se inicia a recuperação. Não sei se estou a ser claro. Ia para o Porto, meti-me na autostrada, enganei-me, e aparece-me Setúbal, depois aparece-me Alcaça, depois aparece-me Grândula, não é? Nós agora, depois precisamos de inverter a marcha, que nem sempre é fácil na autostrada, não é? Agarrar um ponto de amarração e depois refazer o caminho e voltar a esta aca zero. Portanto, no primeiro acordo, 13 meses para voltar a esta aca zero. No segundo acordo, 20 meses para voltar a esta aca zero. Neste, sabemos agora, novidade importante do ponto de vista subjetivo, 37 meses. Portanto, conclusão podemos tirar. A nossa economia permanece com necessidade de ajustamentos deste tipo e eles duram cada vez mais. O que significa que algum erro teremos cometido nestes ajustamentos. Eu tenho insistido que o nosso principal problema não é financeiro, o nosso principal problema é de competitividade. O nosso desemprego atual, que é um desemprego muito elevado, não é um desemprego canisiano. Para os que são economistas é preciso ter muito cuidado. As doenças têm uma designação, mas não têm apenas uma forma de existência. E, portanto, o desemprego, no fundo, significa que nós não temos condições para aproveitar integralmente os nossos recursos, mas há várias formas de desemprego. O desemprego canisiano é um desemprego quando eu estou forte do ponto de vista da competitividade, tenho produtividade, tenho tecnologia, tenho organização, não tenho mercado. E, em grande parte, as políticas canisianas representaram uma solução inteligentíssima para isto, na medida em que, nos países mais avançados, no princípio do século passado, tinha-se produzido uma pequena revolução industrial que gerou uma enorme capacidade de produtividade, portanto, uma base de potencial margem sem mercado. E a revolução foi feita fazendo entrar no mercado aqueles que estavam, em grande parte, excluídos do mercado, isto é, os trabalhadores. E, portanto, com um conjunto de instituições e um conjunto de processos em que despesa pública, o chamado deficit spending, fez, pôde fazer um caminho útil à sociedade, à economia. Atenção que o Keynes sempre disse que havia dois instrumentos, um instrumento é o deficit spending, quando o orçamento do Estado pesava 18 a 20% no PIB, agora pesa um bocadinho mais, como sabe, mas, basicamente, o que ele estava preocupado era com decisão económica portadora de dinamismo positivo sobre a produção. E, portanto, o grande elemento disto é investimento. O grande contributo do Keynes é explicar-nos que uma economia deixada a si própria entusiasma-se excessivamente e desespera excessivamente, é ciclotímica, portanto, é procíclica, e, portanto, desse ponto de vista, temos, digamos, nas economias em que vivemos, a necessidade de ter efeitos contrabalançadores dessas oscilações e o principal é investimento competitivo feito a tempos e horas. O tempo que vivemos hoje, em Portugal e na Europa, é um tempo que não tem nada a ver com este tipo de desemprego, é um desemprego por falta de produtividade, por falta de competitividade. Nós não temos capacidade suficiente de fazer crescer as nossas economias, não temos modelos de negócio, não temos novos produtos suficientes para podermos... e, por isso, o investimento cai. Sempre tivemos algumas dificuldades educativas, não é? Em português, os alunos de economia são heróis porque têm que entender um conceito de procura efetiva, que é uma coisa que dá uma tradução errada do inglês, não é? Fez-se na altura. Procura efetiva não se traduz por efetivo, traduz-se por eficaz. E, portanto, há uma grande diferença entre procura eficaz e procura efetiva. Qualquer pessoa, quando se fala de procura efetiva, acha que é uma procura que já se conhece. Estão ali um milhão, dois milhões de euros. Procura efetiva são as encomendas de aviões à Boeing ou Airbus, que vão demorar três, quatro anos a ser satisfeitas. Mas é a procura eficaz, porque é a procura que comanda a economia, é a procura que muda a economia. Não tem que ser procura monetária e imediata. Enfim, a economia é uma coisa mais séria do que parece, e mais sólida também do que parece. Mas, neste contexto, o que é que eu tirava daqui? A economia portuguesa, portanto, já está em período de recuperação. Isto não quer dizer nada de recuperarmos com menos de 40% do investimento que tínhamos em 2000 e com o consumo de 15% abaixo do que tínhamos antes da crise. Portanto, é uma recuperação em peras, que estamos a ter que fazer. Mas o que é facto é que não podemos continuar a olhar para trás, para a cor das borbulhas, a defenar ao médico, e a questão mesmo muito encarnada. Não interessa. O que interessa é que podemos avançar. Quais são as principais dificuldades? Alguns indicadores muito importantes. Já vimos os indicadores de prazo de pagamento e recebimento, muito diferentes entre grandes empresas, cerca de 50 dias, PMEs, cerca de 85 dias, Estado, cerca de 150 dias. Tudo isso pesa bastante. Parte do nosso desemprego tem que ver com isto. Isto dá cerca de 25 mil desempregados ao ano. Temos, obviamente, uma deselevancagem financeira colossal. Neste período de ajustamento, as pequenas e médias empresas sofreram um déficit de crédito na casa dos cerca de 15 mil milhões de euros. As grandes empresas puderam ter um comportamento em que foram buscar mais 2 mil milhões de euros, basicamente porque poderam fazer emissões, poderam ir ao mercado de capitais fora de Portugal. E o Estado continua a pesar muitíssimo no funcionamento da banca, seja com as suas necessidades de endevidamento, seja através do setor público e das empresas públicas, continuam a pesar fortissimamente neste processo. Ou seja, em termos simples, nós passamos de uma situação de crowding in, isto é, se se perguntarem porquê é que chegámos a este ponto, e raramente as pessoas se perguntam porquê é que chegaram a este ponto, raramente nós nos perguntamos pelas causas verdadeiras dos problemas que nos aparecem 15, 20 anos depois, apareceu naquela altura, e naquela altura é que dói, não é quando gerámos a dor, quando não doía, o fofo, o fofo dá um bocado, não é? O fofo não dói, não é, o tomo em que é fofo, não é? O pastel de nata nunca, não é? Um pastel de nata, dois pastéis de nata, três pastéis de nata, cinco pastéis de nata, tudo isso é ótimo, não é? Ao fim de 10 anos, ao fim de 15 anos, não deixa de... não há fofo nenhum, nem isto de belas, não é? Portanto, o que é que nós fizemos? Durante cerca de... nós, em Portugal e na Europa, convertemos a grande viragem dos anos 90 a favor da descida das taxas de juros numa colossal preferência pelo presente e pelo consumo. Podíamos ter preferido futuro e investimento, preferimos presente e consumo. Podíamos ter preferido internacionalização, globalização, preferimos mercado interno. Os resultados são uma colossal dívida. Os resultados são uma perda de competitividade. A taxa de crescimento potencial do produto interno bruto em Portugal baixou de 3,5% para 0,5% e vai a caminho de zero. Na Europa, baixou de 2,5% para 1,2%. Estas taxas de crescimento do produto interno bruto não garantem o que está nas Constituições. Não estou a dizer que mudemos as Constituições. Estou a dizer que reconheçamos isto. Reconhecer isto significa que temos que fazer um esforço de reforma dos nossos modelos. Temos que fazer um esforço de ajustamento. E que se pode fazer com grande sucesso e com grande êxito. Quando nós discutimos seriamente as matérias. O que é que está a acontecer? Nós temos com uma taxa de sinistralidade no crédito das pequenas e médias empresas, vista do lado de quem empresta, 16%. Vista do lado de quem pede emprestado, isto é. Quantas empresas estão, pelo menos parcialmente, em incumprimento de crédito? 30%. Temos um comportamento do setor bancário alinhado com isto. Isto é, concede mais crédito onde há menos sinistralidade. Coisa absolutamente perfeita. Podemos nos interrogar do ponto de vista macro se isto é um círculo virtuoso ou um círculo vicioso. Isto é, se como há bocado vimos, se o credit crunch, se a dificuldade de crédito, é ela própria propiciadora a dificuldades empresariais que depois geram dificuldades de cumprimento de crédito. Conclusão que daqui se pode tirar, facílima, só um louco, ou um ignorante, é que acha que pode promover a capitalização do setor bancário sem promover a capitalização do setor empresarial? Pensem-me, um minuto. Vou propiciar capitalização do setor bancário, cuja principal função é conceder crédito às sociedades não financeiras e às famílias. Posso ter algum sucesso num processo de capitalização da banca sem incentivar a melhoria da qualidade financeira das famílias e das empresas? Que pedem crédito à banca? Não parece viável. Onde está o programa de capitalização das pequenas e médias empresas portuguesas? Onde está a aceleração da possibilidade de aceder ao mercado de capitais através de obrigações coletivas ou subordinadas? Onde está? Portanto, parte das nossas dificuldades são um déficit de intervenção de política económica. Não de política financeira, de política económica. De promoção da competitividade, de promoção de uma economia dinâmica, concorrencial, competitiva. Como não tenho o tempo todo do mundo, gostava de terminar com uma nota que é basicamente esta. se nós tivéssemos, se nós tivéssemos tido a possibilidade, isto é, para me entenderem, se não tivéssemos tido as preferências políticas e sociais que tivemos, se não tivéssemos construído estádios de futebol com dinheiro público, 2.200 milhões de euros, se não tivéssemos gasto mais a renovar a linha do norte, caminho de ferro, do que Berlim a construir um aeroporto, se não tivéssemos duplicado infraestruturas e equipamentos na proporção em que duplicámos, se não tivéssemos construído autostradas sem sentido, a partir de um certo nível de equipamento do país, e podia falar agora uma hora seguida, se não tivéssemos feito isto, e, eventualmente, o nosso país podia ter crescido modestamente a cerca de 2, 2,5% ao ano. Se tivéssemos crescido modestamente a cerca de 2, 2,5% ao ano, o nosso PIB seria hoje qualquer coisa à volta de 230 mil milhões de euros e não 160 e poucos. E poderíamos ter facilmente uma despesa muito superior àquela que vamos ter no Orçamento de 2014, pública, isto é, uma coisa a rondar os 90 mil milhões de euros, apesar de menos de 40% no PIB e equilibrada com uma carga fiscal próxima disso. Não é nada do outro mundo. Ficaríamos, então, com um déficit apenas, tínhamos um saldo primário positivo, e o nosso déficit seria os juros da dívida que contraímos. Portanto, isto é, se quiserem não, fofura, mas música anti-desgraça, música anti-apocalipse, não é? Jamais em tempo algum se pagará a dívida. A dívida não é para pagar agora. A dívida é para gerir com sustentabilidade. E, portanto, verdadeiramente, eu creio que nós temos aqui que nos situar numa lógica de participação ativa na globalização. Só vamos ter investimento estrangeiro em Portugal se tivermos investimento português no exterior. O investimento e o comércio já não são separáveis. Eu não posso... Eu prefiro ir pelo... A Alemanha era o país mais deficitário da Europa em 2003 em matéria de rendimentos de capitais. Hoje é largamente o país mais sedentário. Porquê? Porque investiu pesadamente num espaço que vai da Holanda até à Bulgária. O Mar Negro é o espaço mais dinâmico do mundo. Falamos pouco dele. Não nos dá para isso, não é? Falamos pouco. Podíamos saber alguma coisa da Ucrânia, mas nem isso nos motivou muito. Eles vinham cá. Agora bem menos. Já regressaram. Mas, portanto, o Mar Negro é uma coisa muito interessante do ponto de vista económico. É a zona mais dinâmica do mundo. E, desse ponto de vista, a Alemanha criou uma nova realidade dentro da Europa, que é uma base económica alargadíssima para a exportação. Com uma especialização muito interessante. A Alemanha, o que faz bem, é cidades e fábricas. Tecnologias de produção, equipamentos, automóveis, comboios, eletrónica. Portanto, a especialização da Alemanha é muitíssimo adequada ao mundo emergente. É muitíssimo adequada a esta aceleração da globalização. Esta aceleração da globalização gera mercado para a Alemanha. e atrapalha países como a França e a Itália, que são, na minha opinião, os dois países europeus com o risco de país mais elevado. Porque são aqueles que estão a cair de mais alto. E são aqueles que menos compreendem... A Alemanha... A França é o único país na Europa que regrediu na globalização. E regrediu fortemente. O emprego na indústria em França já caiu abaixo de 10% do produto. Porque a França acha... Quando lê aqueles artigos em que Portugal fez as ATMs e a Via Verde, em vez de ser uma coisa muito interessante, mas sem ter feito, que é a realidade, a França tem hoje um discurso, digamos, dos seus líderes políticos, de que tudo no mundo do bom foi feito pela França. O mundo é que não percebe a França. E, portanto, a França está numa situação bastante complexa. E a Itália também, pela fraqueza das suas instituições, e por ser o país europeu menos coeso. Como sabem, há duas ou três Itálias, para sermos rigorosos. E temos a maior derrota da Constituição Europeia, é o sul de Itália. No Tratado de Roma nós já tínhamos um território de coesão, e 60 anos depois nós temos esse território tão pouco desenvolvido como estava na entrada da Constituição Europeia. Portanto, tudo isto são coisas para pensar. No caso português, o nosso caminho é, portanto, fazermos bem feito o que está ao nosso alcance. Gerarmos muito mais empresas como aquela que vão ouvir falar, que vende cerca de dois terços fora de Portugal e um terço em Portugal, e que o faz contra os patetas que acham que a indústria de tomate é uma indústria tradicional. O que pode ser tradicional é o modelo de negócio. Nenhuma atividade é tradicional. Discuto-se muito agora, há as indústrias criativas. Não. A indústria em si, ou é criativa ou não há. Qualquer indústria que não seja criativa, daqui a 10 anos, está posta fora do mercado, nestes nossos países. Nos países emergentes haverá a indústria de transformação, mas nos nossos países, na nossa Europa, as indústrias não são criativas, isto é, inovadoras e diferenciadas ou não existem. E, digamos, enterrarmos um conjunto de mitos, exportar valor acrescentado e recursos endógenos, e não exportar importações. Todos estes países do Sul da Europa importam, exportam, Portugal exporta 49,5 euros em cada 100 euros de exportação, 49,5 são importações, a Espanha, a Itália não andam muito longe disto, a França um bocadinho melhor, a Grécia muito pior, e, sobretudo, conseguir fazer algo que é absolutamente decisivo, que é conceber a economia como uma coisa que é global. Portanto, não há a história portuguesa e a história do estrangeiro. Há uma história que é o planeta Terra, que, felizmente, hoje se organiza numa lógica global. E nós estamos nesse jogo. E nesse jogo temos funções. O nosso turismo já não tem por função propiciar um... Eu vou acabar. Propiciar um... Propiciar um... Propiciar um... Duas semanas de férias às pessoas assalariadas, melhor pagas, com baixas qualificações, da Alemanha, da Irlanda e do Reino Unido. Nós tivemos essa função durante cerca de uma geração. Essa função hoje, tivemos nós, teve a Espanha, exatamente a mesma função, um bocadinho maior que nós, foi mais longe nas coisas negativas. Essa história já não é a história de Portugal e da Espanha. Nós temos hoje que encontrar novas funções para o nosso desenvolvimento turístico. E temos todas as condições para o fazer. Temos enormes condições para fazer turismo em espaço rural. Temos enormes condições para usar a cultura e o património como uma alavanca competitiva do turismo. Podemos aumentar drasticamente o valor do turismo como potencial económico. E o mesmo em muitas outras atividades. Portanto, verdadeiramente, a nossa atrapalhação, eu chego muito curioso, é a atrapalhação do fofo. Nada na vida se faz com fofura. A fofura vem depois. A matemática, quando é que dá prazer? Quando se utiliza. Não é quando se adquire. Eu já não posso ensinar aceleração e desaceleração com primeira e segunda derivada. Tenho que usar... Não posso recorrer à matemática para formalizar, porque três quartos da turma chamaria alguém do Júlio de Matos. O homem enlouqueceu. O que é que ele está para ali a falar? Portanto, nós temos que, digamos, opormos a isso e percebermos que o futuro da Europa e o futuro de Portugal está em apostar no longo prazo e não no presente. Nós só vamos ter presente que vale a pena se tivermos ideias claras sobre o nosso futuro e fizermos os sacrifícios para obter essas ideias. Aproveitar as taxas de juros baixas para investir e não para consumir. Se acharam que alguma coisa do que eu disse tem algum sentido. Não achem interessante as taxas de juros baixas para comprar mais um iPad ou para comprar um modelo a seguir do automóvel que tenham? Usem as taxas de juros baixas para investir, para fazer futuro. E, no essencial, orientação para a globalização. Jogar esse jogo a partir do que somos, a partir da força que temos. Não à espera de nos adaptarmos a o que quer que seja. Este é o nosso futuro e com este futuro nós recuperamos desta situação. Ah, mas não temos instituições nem responsáveis políticos, nem responsáveis empresariais, nem protagonistas. Arranjam-se. O que é preciso é fazer cada um, à sua medida, o que deve fazer. E as coisas depois vêm. Claro, era muito mais engraçado que isto tivesse sido feito pela inteligência. Vai ser feito pela necessidade, mas vai ser feito à mesma. Eu sou... A crise é grande, é difícil, há muitas soluções para ela e as viragens, as transformações virão. Assim, ao nível micro, ao nível de cada empresário, de cada cidadão, de cada trabalhador, de cada quadro, nós façamos aquilo que devemos fazer do ponto de vista de enfrentar a realidade. de cada um... ... ... ... ... ... Obrigado.